Sete dias com Fedora, como é que será que está a minha experiência aí após uma semana de uso? Fala pinguim, Raquelinux na área, o que? Você não é um pinguim ainda? Como assim? Você não é inscrito aqui no canal, então se inscreve aí agora para não deixar de receber dicas, tutoriais, reviews e muito mais que eu faço aqui no canal. Igual agora, eu estou usando o Fedora há sete dias como meu sistema padrão, Fedora 36 e eu vou contar aqui nesse vídeo como é que está sendo essa experiência, eu que estava um bom tempo eu estava há muito tempo sem usar o Fedora, ainda mais o Fedora com o Gnome então eu vou te contar aqui as nuances nesse vídeo de como é que está sendo a minha experiência como é que foi instalar, o que eu passei, se eu tive algum bug difícil ou não o Fedora dá para ser produtivo, dá para ser um sistema padrão, ele deixa a desejar lembrando que eu estou vendo do Ubuntu Bud, que é um sistema que me surpreendeu muito e eu senti muita diferença, não? Então eu vou comentar tudo isso aqui nesse vídeo e tem alguns detalhes às vezes que passa batido em uma edição de vídeo mas no momento que eu estou instalando, eu lembro, eu pego meu celular, eu faço um story eu posto no Instagram, então me segue lá no Instagram, segue o Hack Linux no Instagram que por lá você fica sabendo até o sistema que eu vou instalar, que eu vou fazer um vídeo antes de sair um vídeo aqui no canal me segue lá no Twitter também, estou sempre postando uma frase, alguma coisa por lá e tem um grupo de postagens no Telegram, onde quando você entra, só eu posto vídeos, as coisas lá, notícias então você não vai ter o seu número divulgado, ninguém vai ficar te mandando mensagem tem um outro grupo, mas tem esse grupo de postagens que é só de postagem mesmo então acessa lá, tudo isso que eu estou falando está na descrição do vídeo, beleza? então, cara, eu estava muito tempo sem usar o Fedora para ser bem sincero, para não fugir tanto da realidade eu dei uma ousada no Fedora com o Cinnamon no meio do ano passado, mais ou menos eu acho que durante algumas semanas ali, logo eu troquei de sistema e aí eu dei aquela experimentada no Fedora de novo mas antes disso eu estava muito tempo sem usar o Fedora, por quê? quando eu adcuri um hardware que tem uma NVIDIA, que no caso o meu Dell 7560 o Fedora ele não conversa bem, ele tem uma treta, uma picuinha aí com a NVIDIA não funciona muito bem um ou outro que diz aí que consegue instalar o drive eu consegui uma ou duas vezes só e depois de algumas atualizações não instalou mais é aquele esquema, tu instalou o drive, a máquina não inicia mais e tal tu tem que remover, às vezes quebra o Shorg, a parte de reinicialização e existe uma treta entre Fedora e NVIDIA, os dois não conversam muito bem então eu tive que adotar outros sistemas aí enquanto eu estava usando o meu Dell 7560 com a minha NVIDIA funcionando mas ela deu pau aí, né? de uns tempos para cá e aí eu pude voltar a testar diversos sistemas aí ano passado eu dei uma testada eu acho que eu fiz um vídeo só de customização do Cinema acho que eu não falei do Fedora porque já tinham passado vários meses do lançamento tipo assim, era o Fedora 34 mas já estava quase saindo o Fedora 35 então não valia muito a pena eu fazer um vídeo a respeito daquela versão porque eu já tinha feito uma review por virtualização eu já estava perto de chegar outra review e aí, né? dessa vez eu fiz a instalação e eu filmei tudo eu gravei o pós-install para fazer um vídeo de pós-instalação do Fedora inclusive se quando você está assistindo esse vídeo ele já estiver pronto eu vou deixar esse vídeo no card na parte final quando ele estiver pronto se ele sair antes desse para poder, quem está chegando aí do Ubuntu o Debian, o Manchar algum sistema base artilino que sua base Debian e nunca usou uma distro RPM é diferente entendeu? primeiro você tem o APT no Debian então tu chegar ali vai dar o que? um sudo APT ou PD não vai dar em nada tem o DNF ali que gera os pacotes tem alguns comandos que você tem que rodar logo que você instala o Fedora você tem que fazer toda a atualização ali apesar do Fedora vir com suporte a flatpack que você precisa, digamos que liberar o acesso pelo Flat Hub porque isso não vem liberado por padrão então fiz tudo um pós-install mas nesse vídeo eu vou falar da minha experiência quanto a isso primeiro de tudo cometi um pequeno erro ali no momento da instalação porque a minha máquina, às vezes dependendo do sistema eu mudo de BIOS Legacy ali para UEFI e tal e eu lembro que o pessoal até comentou no vídeo eu criei uma partição barra boot barra UEFI só que o meu sistema estava por Legacy e aí deu um problema ali porque eu fiz uma confusão eu tentei por um jeito eu não estava dando boot eu tentei por outro mas aí quando eu selecionei o SSD que ele estava instalado ele entrou e depois da primeira atualização ele corrigiu tudo group e tal e aí ele passou a iniciar normalmente sem eu precisar fazer mais nada mas então quando a gente faz essa instalação de um sistema a gente tem que tomar cuidado que às vezes você está com dual boot no meu caso aqui eu tenho um Ubuntu Bud no outro SSD e às vezes você faz uma instalação via Legacy a outra via Wi-Fi tem um sistema que é digamos que híbrido nesse ponto ele vai entrar tanto um e tanto um outro mas tem sistema que não então isso complicou um pouquinho mas eu consegui iniciar ali normalmente e aí depois que eu iniciei o Fedora eu me deparei com um gnome muito bonito eu já tinha feito vídeos aqui do gnome 42 mas eu estava há muito tempo sem usar gnome mais de ano tipo mais de um ano já deveria chegar a dois anos aí que eu não se contar com o gnome do PopOS que na verdade é a Cosmic não tem tanto tempo assim que em dezembro ali eu dei uma ousada mas se não contar a Cosmic como um gnome cara, deveria ter uns dois anos que eu não usava só fazer a review assim em virtualização e tal mas usar como meu sistema para produção um gnome shell assim sem ser a Cosmic já tinha muito tempo que eu não usava isso, eu já tinha feito vídeo do gnome 42 e tal mas uma coisa é você virtualizar outra coisa é você dar de cara com o sistema ali no seu hardware cara, o gnome está muito bonito mesmo não está leve antigamente ele tinha uma questão de consumo de memória RAM ele era um beberrão ele era aquele amigo assim que tu leva ele não leva cerveja nenhuma não pagou nada e sai bebendo tudo acontece cerveja bebida ali de todo mundo vai acabando com a cerveja com a bebida da festa e o gnome era assim quanto a memória RAM ele pegava tudo e eu já não uso o Google Chrome há muito tempo então se você usa fica uma disputa ali entre os dois que aí vai pegar mais cerveja que aí vai beber mais memória RAM no caso então ficava aquela disputa assim enjoada então eu já tinha deixado o Chromium há muito tempo tem muitos anos quando eu uso o Google Chrome eu uso assim um base Chromium de vez em quando um Vivaldi da vida mas ultimamente estou usando o Firefox mais para frente eu vou até fazer um vídeo sobre o Firefox o Alter Fox que são browsers aí derivados dele então o gnome não está mais com esse consumo tem uma questão quanto a isso assim memória RAM está ali é para usar não adianta eu tenho 8 GB eu tenho 16 ou 32 GB e eu quero que o meu sistema use 4 GB não memória RAM está ali para usar não tem problema usar toda a memória mas ele tem que otimizar isso se eu for abrindo outros processos ele tem que ser um sistema inteligente ao ponto de ir liberando a memória RAM e realocando para aproveitar para não dar uma quebra travar o sistema ali por conta disso que nem o macOS o macOS ele usa toda a tua memória não vai ficar sobrando memória RAM ali então o gnome melhorou bastante essa parte não está tendo muito problema muito engasgo nisso e aí eu deixei o Fedora pronto para o uso e logo no início um bug que eu notei cara assim eu estava com um problema no Bluetooth eu testei vários sistemas esse ano eu tenho dois fones Bluetooth aqui e assim eu estou tendo um problema no Fedora que quando eu ligo o meu fone Bluetooth ele desconecta o meu mouse aí ele conecta o fone o fone dá um barulhinho desconectando e aí o mouse volta a conectar e aí às vezes o fone se conecta pela segunda tentativa às vezes porque tem vezes que eu tenho que ir lá manualmente para conectar ele então eu estou tendo um problema aí com a questão da conexão Bluetooth eu mudei a banda do meu mouse aí de 5.0 durante uns dias aí para 3.0 para ver se melhorava se era algum conflito da banda 5.0 ali do Bluetooth mas não melhorou não adiantou então tem essa questãozinha quando eu plugo quando eu conecto o meu fone Bluetooth eu tenho essa lentidãozinha aí eu também tive um problema com o shortcut e infelizmente eu estou me deparando com um bug muito chato bom vamos supor que eu vou colocar esse vídeo aqui eu quero importar ele quando eu importo ele o programa está fechando tá essa maneira aqui não está importando ó aí mesmo que eu dê aqui um esperar o programa fecha de todo jeito inclusive eu comecei a editar pelo Canelive de novo após alguns anos por conta disso e aí mesmo que eu clique em esperar ele não espera tem uma hora que ele fecha fecha tudo se eu salvei ele às vezes ele recupera o que eu salvei se eu não salvei às vezes ele recupera às vezes não eu perdi então eu parti para o Canelive por conta disso o shortcut ele não roda muito bem no Fedora não sei porquê e é o caso do shortcut com o Fedora porque eu tenho um shortcut no Ubuntu Bud e eu estava usando outros sistemas aí eu usei Artix esse ano eu usei FirmOS e cara não tive esse tipo de problema neles e não estou tendo no Ubuntu Bud então isso é algo do Fedora mesmo ali com o shortcut não sei testei o shortcut em outras versões para ver se era um problema com a Flatpak testei ele na Flatpak App Image e tentei na versão também .gz que a gente baixa lá do site e tal todas as versões dando problema mesmo problema só não testei na Snap que eu não habilitei Snap aqui no Fedora talvez eu faça isso mais para frente mas no momento eu não fiz ainda eu tive uns travamentos no Nautilus quando eu usei o USB do smartphone para copiar uns arquivos mas foram só algumas vezes aí ele fechou ele travou normalmente eu faço a transferência via GS Connect que é o front-end do KDE Connect para quem usa Gnome o Gnome está bem responsivo o Fedora eu estou conseguindo produzir os vídeos pelo KDE Live KDE Live não dá bug KDE Live não buga KDE Live funciona numa boa e assim o Fedora agora tem três módulos de energia aqui temos o modo desempenho que vai consumir mais recursos balanceado que é o que eu costumo usar a maior parte do tempo e economia de energia que vai utilizar menos recurso computacional da sua máquina e eu notei que a minha máquina a ventoinha é um problema que eu já tive há muitos anos atrás em 2020 muitos anos dois anos atrás ela começou a fazer um barulho como se fosse decolar em alguns momentos bom hoje domingo no momento que eu estou gravando esse vídeo eu abri a minha máquina peguei tirei a ventoinha passei um olhinho nela ali que as vezes eu faço isso uma vez ao ano uma vez a cada oito meses mais ou menos e aí eu não testei ainda com as tarefas de edição para ver se o barulho parou se parou as outras duas vezes que isso aconteceu eu trocava de sistema ou fazia isso e parava esse tipo de barulho então eu vou torcer para esse barulho da ventoinha ter parado também ó eu vou colocar aqui para você ouvir pelo Fedora esse é o barulho quando eu estou editando o vídeo está um pouquinho mais baixo aí depois que eu coloquei eu olho agora eu vou lá pelo Ubuntu Bud vou abrir lá o editor e vamos ver se vai ter algum ruído pronto o Ubuntu Bud iniciado com aqui o Shotcut um vídeo aqui que eu editei renderizei já ó máquina não está superaquecendo e nenhum ruído diferente mesma máquina dois SSDs um sistema em cada um e ó mas esse barulho não estava afetando a questão de superaquecimento demais não a máquina não está esquentando mais até porque eu tenho a minha base gamer aqui que eu posso ligar então ligando ela isso ajuda a refrescar a temperatura bom o sistema está iniciando mais rápido do que o Ubuntu Bud que o Ubuntu Bud entra naquela tela de 30 segundos infelizmente como a área de trabalho do Fedora não é ativa por padrão por causa do Nautilus e tudo mais do Gnome eu não consigo colocar stickers adesivos na tela ali do Fedora como eu fazia no Ubuntu Bud bom infelizmente no Fedora eu não estou conseguindo não estava conseguindo criar assim stickers desse jeito que eu faço aqui no Ubuntu e redimensionar eles lá não dá opção não sei se é porque a área de trabalho do Fedora não é ativa por padrão eu até consegui criar com alguns apps um ou outro que dê essa opção mas o X-Pad por exemplo ele é todo bugado lá talvez pela área de trabalho não ser ativa então ele vai criando uma nota assim uma atrás da outra você não consegue movimentar ela você não consegue mover ela de um lugar para o outro nem diminuir o tamanho nada então esse é um problema eu tive que abandonar esse recurso temporariamente porque eu não estava conseguindo utilizar stickers lá não mais assim tive que me adaptar e cadê em live no lugar do shortcut tem essa questão do bluetooth aí eu espero que chegue alguma atualização para resolver isso quando conecta um desconecta o outro e tal e é isso essa ter sido a minha experiência estou conseguindo produzir conteúdo pelo Fedora mas estou tendo essas pendências esses probleminhas aí fica aqui o meu relato e você já usou Fedora não usou pretende usar isso que eu trouxe aqui no vídeo eu fui sincero cara não adianta eu usar um sistema e mascarar aqui vender para você que é a melhor coisa do mundo não trazer os problemas eu preciso trazer o que é de bom e o que é de ruim eu preciso abordar é bom o que ele fora esses problemas ele não apresentou nenhum outro tipo de problema a máquina liga inicia consigo renderizar os vídeos consigo colocar no modo balanceado de energia na maioria das vezes no modo leve quando eu vou renderizar um vídeo eu coloco no modo hard ali para poder conseguir renderizar para fazer o que eu preciso e o sistema está respondendo numa boa e você usaria Fedora não usaria comenta aí que eu vejo respondo todos os comentários após 30 dias eu vou fazer um vídeo falando bem mais aí do Fedora e talvez eu faça até um HikerCast lá no podcast só sobre o Fedora abordando tudo que eu vou anotando que eu vou pescando aí da minha experiência para poder fazer um episódio bem completo por lá bom vejo você no próximo vídeo muito obrigado aos apoiadores do canal o nome agora está na descrição do vídeo e até a próxima tchau